Esse aplicativo aí, mano, de, tipo, sei lá, mano, às vezes tem umas promoção de... Ah, compre aqui e ganhe R$100 de desconto. Tipo, mas é só bebida que você compra, tá ligado? Aí de bebida carona. Aí é falso o bagulho, tá ligado? Acho que os caras dão descontão. Mas sei lá o que é. Nossa, hoje em dia eu não desacredito mais de nada. A mãe do meu filho tomou um galope no celular, assim, no sinal, e aí pegaram o celular dela desbloqueado, fizeram no Uber Eats 5 mil reais de pedido, tá? Juro Red Bull, Whisky, borra toda. Caralho, conseguiram, mano. Mas ela conseguiu o dinheiro de volta, ela conseguiu os caras... Fizam assim. É, ressarceu de... Ah, menos mal, né? Caralho, que fita, mano. Pediram no iFood hambúrguer pra caramba. Mano, esse bagulho do Pix só tá piorando sequestro, tá tendo uma parte sequestra agora. É, né? Uma parte sequestra. Ah, mas agora é só um valor baixo só. Tipo, depois dessa aí você não consegue mais transferir uma boladona e tal. Então, mas aí, tipo, mano, hoje... Tipo, por exemplo, antes você não via tanto sequestro, assim, que nem da Atena hoje. Hoje eu vejo por dia, mano. Toda hora eu vejo o nego sendo preso lá, minha mãe assiste da Atena todo dia, tá ligado? Aí toda hora que eu passo lá, alguém, tipo, ah, quadrilha do Pix, preso não sei quem, não sei o que lá, e tipo, hoje... E o nego tá aterrorizado já. Ah? Quando eu fui pagar o Uber, perguntei se tinha Pix, ele falou que não tinha, não uso Pix, não. Falei, caralho. Como foi, mano? Sem choque, é. Bagulho de modernidade, mano. Não usar bagulho. Deve ser exatamente por isso, tá ligado? É, não, ele falou, pô. O cara que roubou os 200 contos do Neymar. Caraca, esse menor atirou onda, pô. Nossa, ele me deu louco, hein, mano? Posso falar isso aqui? Ele atirou onda? Aqui? Atirou onda? Eu acho que ele atirou onda. Eu também acho. Eu acho que ele manda bem pra caralho. Eu sou muito bravo. Quis nem saber. Irmão, não tem dinheiro. E cadê o dinheiro? Eu não tenho dinheiro, irmão. Que dinheiro, irmão. Investi na minha casa. Que porra. Ajudei a minha mãe. E é isso, irmão. Não tem dinheiro, mano. Que dinheiro. Caralho, isso é muito bom, Alex. Isso foi muito bom. O cara meteu o Johnson ali, né? Isso meteu o Johnson. Eu achei genial, mano, o que ele fez. E o Datena ficou tristinho. O Datena ficou em choque com esses seis saindo. Pô, puto. Deixa ele falando sozinho. E, e, 200 mil do Neymar. O Neymar tá comprando NFT lá, aqueles macaquinhos lá pagando mais de milhão? Não, pô, tranquilo. Ele nem sabe que perdeu esses 200 contos. Se pá, ele nem sabe. Quando entrou na televisão, é. E, caralho, perdi 200 contos. Caralho, roubaram 200 contos meus, já me devolveram, eu nem vi. Que isso, mané? Mano, e o pior é que... Será que ele sabe? Ele nem sabe. 10 mil, 50 mil não é nada. Deve sumir a conta dele como só mil 10 reais da nossa. 200 mil é, mano. 200 mil deve só comprar pra ele, tipo, de 2 mil reais pra nós. Porque a gente junta pra comprar uma TV. Por esse tempo, vou comprar uma TV. Pá, vou juntar o dinheiro ali, três mesinhos, vou comprar uma TV. Só que esse tempo, a gente falando dele, já ganhou uns 20 mil dólares. Ganhou 200. Com certeza, né? Só 20 mil dólares. Ele ganhou. Ele ganhou agora, sabe? Tipo, só a gente falando dele aqui agora, tá ligado? O cara já ganhou um... Boa família do mini podcast, você que tá assistindo aí esse corte, não tem tempo. Não tem tempo nenhum, porra nenhuma de assistir, mas dá tempo de escutar com fonezinho no ônibus, na academia, no Uber, indo pro trabalho, voltando, tem várias coisas pra fazer e escutando. Então, você vai lá na nossa plataforma de áudio e coloca lá o mini podcast que vocês vão encontrar esse capítulo inteiro. Boa!